Há três anos o Brasil perdia um dos grandes pilares da cultura de resistência. Morria Augusto Boal, aquele que colocou o teatro a serviço da emancipação humana e fez do oprimido protagonista no palco da cotidiana luta de classes. Boal nasceu no Rio de Janeiro. Foi diretor, dramaturgo e escritor. Traz em si a radicalidade de uma arte que extrapolou os limites do espetáculo. Uma das maiores contribuições que deixou foi a formulação do teatro do oprimido, que inspirado no educador Paulo Freire, fez do teatro um instrumento político e de expressão dos historicamente explorados. Nós não podemos dizer que nós somos seres humanos, nós somos pré-humanos, mas o teatro pode ajudar a eclosão dessa humanidade, o teatro pode ajudar a explosão dessa humanidade, o teatro pode ajudar o nascimento de uma verdadeira humanidade que só vai existir quando houver solidariedade. Sem solidariedade nós somos bichos, bestas selvagens, é isso que ainda somos, infelizmente. Mas a gente analisando isso, a gente pode passar uma próxima etapa e dizer finalmente um dia nós agora somos seres humanos, porque nós agora somos solidários. Para Boal, todos os seres humanos são atores e espectadores. O método revolucionário continua vivo em vários cantos do Brasil e do mundo e fortalece o que o próprio Boal afirmava, ser cidadão não é viver em sociedade, mas sim transformá-la.